Olá, sou a Teresa, Distrito Manager da marca Intimissimi. Giro 6 lojas em Lisboa e é no início de cada semana que fico com a certeza de que tudo correrá bem. Tudo começa com o planeamento e visitar as lojas. A minha função é ter uma visão a 360 graus do negócio, sabendo que é no detalhe que se constrói o sucesso na área do retalho. A essência da função passa por dar importância aos pormenores, formar e inspirar a equipa todos os dias. Em conjunto com a Store Manager, define os objetivos comerciais para maximizar as vendas e garantir a eficácia na gestão de estoques. No final de cada visita às lojas, acredito que deixei uma mensagem clara e a equipa motivada. Est例えば, o espaço já tinha de acesso a exactly que os alis ando que os alis ando que, pois não se relaxou a até aedingão, este jogo quase a serノedar de esta população.